Uma salva de palmas para o Renato Miranda Chega junto, amigão Canta aí A noite chega, já não há tranquilidade Pra se andar seguro, nas ruas da cidade É droga, é violência, é só corrupção Até a própria lei está metida em confusão Já não existe paz, já não existe amor Já não posso mais andar aqui sem sentido É tudo perigoso, é tudo proibido Será que um filho meu vai virar um bandido? Eu só quero viver com mais dignidade Poder andar tranquilo nas ruas da cidade Eu só quero viver com mais dignidade Poder andar tranquilo nas ruas da cidade Milhares de pessoas morrem todos os dias Uso de drogas e violência Isso é muito triste Vamos plantar a semente da paz em todo o universo A noite chega, já não há tranquilidade Pra se andar seguro, nas ruas da cidade É droga, é violência, é só corrupção Até a própria lei está metida em confusão É tudo perigoso, é tudo proibido Será que um filho meu vai virar um bandido? É droga, é violência, é só corrupção Até a própria lei está metida em confusão Eu só quero viver com mais dignidade Poder andar tranquilo nas ruas da cidade Eu só quero viver com mais dignidade Poder andar tranquilo nas ruas da cidade Eu só quero viver com mais dignidade Poder andar tranquilo nas ruas da cidade Eu só quero viver com mais dignidade Poder andar tranquilo nas ruas da cidade Eu só quero viver com mais dignidade 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 A meia noite, me pego pensando em você, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Gostoso de amar, paixão. Cai a noite, me pego pensando em você, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Isso vai dar, meu amor? Meus pensamentos, vão longe de encontro aos seus, onde será que isso vai dar, meu amor? Tem aí, tem aí, Serjão, tem aí, Surto Virtual Pandemia. Tem aí essa música? Tem aí, tem aí. Surto Virtual. Essa música tá aí fácil, Paulinho? Tá na... Como é que é o nome da música? Surto... Surto Virtual. Tá na... Surto Virtual. Tá fácil aí? Canta essa canção aí pro pessoal conhecer, Renato! Vai lá! De longe eu vejo o mundo mascarado, tristonho acuado com medo de morrer. E já não existe um santo curandeiro, Um homem perdido entre a vida e o dinheiro, Não sabe se ganha ou quer sobreviver. Em tempos raivosos num barco a deriva, Quem pode se esquiva pra não perecer. Manos e netes entregues à sorte, Andando em fila feito boi de corte, Caminhão pra monte sem nada a dizer. É, se isole meu irmão, Vamos pensar na nação, Pra poder sobreviver. É, precisamos nos unir, Fique em casa, Ajude aí, Juntos iremos vencer. É, precisamos nos unir, Fique em casa, Ajude aí, Juntos iremos vencer. Em tempos raivosos num barco a deriva, Quem pode se esquiva pra não perecer. Manos e netes entregues à sorte, Andando em fila feito boi de corte, Caminhão pra monte sem nada a dizer. É, se isole meu irmão, Vamos pensar na nação, Pra poder sobreviver. É, precisamos nos unir, Fique em casa, Ajude aí, Juntos iremos vencer. É, se isole meu irmão, Vamos pensar na nação, Pra poder sobreviver. É, se isole meu irmão, Vamos pensar na nação, Pra poder sobreviver. É, precisamos nos unir, Fique em casa, Ajude aí, Juntos iremos vencer. Juntos iremos vencer. Juntos iremos vencer. Juntos iremos vencer. Podemos vencer 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 Podemos vencer